Em todo o estado estão sendo distribuídos os kits de alimentos orgânicos produzidos pela agricultura familiar no Rio Grande do Sul. A distribuição para prefeituras é feita de forma descentralizada. Vamos ver na reportagem de Raquel Aguiar e Paulo Carneiro como ocorreu toda a logística desse projeto. 75 mil kits, 21 quilos de alimentos em cada kit, 20 milhões de reais circulando na economia gaúcha, mais de 5 mil famílias envolvidas em todo o processo. Esses são só alguns números que fazem parte dessa iniciativa pioneira que está distribuindo alimentos produzidos pela agricultura familiar a famílias socialmente vulneráveis em todo o estado. Ele foi organizado no ano passado, em 2023, a partir de um recurso que tinha disponível na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é do Movimento Rio Grande contra a Fome. Esse recurso foi repassado pelos poderes do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa e a gente tinha que organizar um plano de trabalho para compra de alimentos, conforme era o objeto dessa cooperação. E a gente começou, então, no departamento, fazer essa interlocução junto, principalmente com a Emater, foi o nosso primeiro parceiro que a gente buscou, para ver como otimizar que essas compras pudessem ser da agricultura familiar. Lá no departamento a gente trabalha com a política de segurança alimentar e nutricional do estado e essa política abrange que as pessoas tenham acesso a alimentos e, principalmente, que esse acesso a alimentos seja da agricultura familiar. E os desafios para esta ação foram inúmeros. Foi um trabalho importante, um trabalho que nos exigiu uma capacidade de articulação grande e nos desafiou muito a colocar as cooperativas, a construir essa participação democrática, na verdade, nessa questão da elaboração do projeto, a elaboração das lotas de logística. Então, é um processo bastante importante, sim, que nos desafiou. E estamos finalizando agora com a entrega das cestas. A gente acredita que isso seja uma estrutura e uma capacidade que a gente está construindo para atender outros mercados maiores, inclusive, e outras demandas maiores que surgirão. E as cooperativas foram fundamentais para o sucesso do projeto, mostrando todo o potencial de articulação. O agricultor se organiza em uma cooperativa singular, depois se organiza em uma cooperativa central e as centrais, junto com outras singulares, se organizam em rede, que é a rede COPE. Então, nesse caso específico das cestas, foram três centrais contempladas, mais uma cooperativa singular, mas que, ao todo, são mais de 20 cooperativas que estão fazendo parte desse processo. Então, essa mediação, esse processo de diálogo também, junto à diretoria de segurança alimentar, que coordenou esse processo também de diálogo e discussão dos itens, do processo de organização e distribuição também desses alimentos, foi fundamental para que as cooperativas conseguissem estar organizadas, participarem do edital e agora estar atendendo o público que vai estar recebendo essas cestas da agricultura familiar. Nesse projeto, a gente pode dizer que são mais de 5 mil famílias que estão envolvidas através das 20 cooperativas que estão fornecendo. E isso mostra, principalmente, a capacidade de fornecimento da agricultura familiar. Vão passar, ao longo desses meses de fornecimento, 1 milhão e 600 mil quilos de produtos de alimentos da agricultura familiar, alimentos de qualidade, saudáveis e que vão estar chegando à mesa das pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Na capital, a logística para a montagem e distribuição dos primeiros kits foram realizadas na central de distribuição da rede COPE. Ele tem como objetivo receber alimentos da agricultura familiar de todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente faz esse recebimento, armazena e, posterior a isso, a gente faz toda a parte da distribuição ponto a ponto na região metropolitana e litoral. Irão passar por aqui mais de 900 toneladas de alimentos. Aproximadamente 200 municípios gaúchos serão beneficiados e um deles é Gravataí, na Grande Porto Alegre, um dos primeiros a receber as cestas básicas. 1.835 cestas básicas Gravataí ganhou com um projeto organizado junto à segurança alimentar, junto ao Banco de Alimentos, que é onde a Renata coordena. E esse trabalho é uma resposta de vários fatores, várias pessoas. Eu sempre tenho uma palavra em mim que em grupo é mais inteligente. E hoje estamos aqui ganhando de coração algo tão lindo, maravilhoso, de poder ajudar as pessoas com o seu problema de insegurança alimentar. Hoje nós estamos cuidando da segurança alimentar das pessoas. E a partir deste mês, e também com estas cestas que nós estamos ganhando, a gente vai poder dar o start num projeto que nós tínhamos de ter uma média de 300 famílias que serão contempladas mensalmente durante um ano, estabelecendo aqueles outros critérios, não só o do eventual, mas para que essas famílias que não têm, são situações cronificadas, onde não vai mudar naquele período de um ano, mas para a gente dar um suporte, fazer com que sim, essas famílias saiam da insegurança alimentar. Os 20 milhões destinados para a compra dos alimentos da agricultura familiar via cooperativas foram adquiridos a partir da articulação do movimento Rio Grande contra a Fome, feito junto à Assembleia Legislativa. Então a gente costuma dizer que é um projeto que ele gera renda, ele gira a economia local, porque são cooperativas do nosso estado, então esse dinheiro fica aqui no nosso estado, e garante essa questão da segurança alimentar, não só na quantidade, mas na qualidade. Porque é gratificante a gente ver hoje uma família, provavelmente as famílias dos municípios as mais vulneráveis, recebendo produtos de tão alta qualidade como produtos orgânicos, que não é de costume a gente ver numa cesta básica. Então a gente ressalta a importância desse trabalho, e acho que é um trabalho que fica como exemplo do quanto é possível, sim, as administrações se organizarem para efetivar essas compras públicas da agricultura familiar. Não há dúvida desse processo de desenvolvimento local que ele gera, ativa o comércio local, ativa a força de trabalho do agricultor, a manutenção do jovem lá na propriedade, então isso é estratégico e é fundamental, e a gente pensa e está buscando fazer mais atividades nesse sentido. E a Emater esteve presente em todo o processo de construção dessa ação pioneira. E essas cooperativas que hoje estão dentro desse processo, fornecendo alimentos para compor esses kits de produtos da agricultura familiar, são todas assistidas pela Emater. Nós trabalhamos desde o início deste processo, na articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, na articulação com a Rede COOP, que é a rede de cooperativas, que tem também trabalhado muito conjuntamente com a Emater, para fortalecer esse mercado, para fortalecer essas compras da agricultura familiar. E para nós é extremamente importante que esse processo esteja se desenhando dessa forma, e que hoje, então, essas cestas estão sendo montadas, os agricultores familiares entregando seus produtos, e as famílias a serem beneficiadas em vulnerabilidade, recebendo esses produtos, que são extremamente importantes também para garantir o seu direito à alimentação saudável e adequada. São 20 milhões de reais de recursos que estão sendo aplicados diretamente em compras da agricultura familiar. Isso tem uma importância gigantesca para o mercado de alimentos da agricultura familiar, sendo um processo inicial, sendo um processo que é o primeiro processo que a Secretaria de Desenvolvimento Social desenvolve aqui no Estado, ele vai ser o precursor, a gente acredita que ele possa ser o precursor para que outras secretarias também contemplem compras da mesma forma, utilizando legislação específica que é existente. A gente tem um arcabouço legal muito interessante, que pode ser aplicado em compras da agricultura familiar, já todo normatizado e regulamentado. Então, o Estado pode sim aplicar recursos na compra de alimentos da agricultura familiar, os municípios podem aplicar recursos na compra de alimentos da agricultura familiar, e isso só tem a potencializar, então, todos localmente e regionalmente, os nossos agricultores e a comercialização desses agricultores. E o que significa esse mercado para o agricultor familiar? Essa iniciativa é muito boa para a agricultura familiar em si e para os assentados da reforma agrária, porque ela ajuda a contribuir com a venda, com a comercialização do arroz, e, de certo modo, ela incentiva a produção, porque ela aumenta a atividade da produção de arroz, porque viabiliza a venda e a comercialização. Então, desse modo, possibilita que, através desses programas do governo, a gente consiga ter esses meios de esforamento, e ajuda a nós a permanecer na atividade, garantindo a comercialização do arroz. Legenda Adriana Zanotto Amém.